Oi, eu sou a Pro Vitória e hoje eu vou ler para vocês a história Menina-Papagaio. Vamos lá? Giovana andava com os nervos à flor da pele e a culpada pela irritação momentânea era a Menina-Papagaio, mais conhecida como Camila, sua irmã menor. Tudo aconteceu quando, numa simples manhã, Giovana acordou e disse Bom dia, irmã! Bom dia, irmã! Respondeu Camila. Até aí, nada fora do comum. Mas algo começou a chamar a atenção da irmã mais velha. Vou escovar os dentes e vestir um lindo vestido, disse Giovana. Vou escovar os dentes e vestir um lindo vestido, disse Camila. Giovana olhou para a irmã com uma cara séria. Depois foi correndo sentar para tomar o café da manhã e disse Mãe, faz para mim um leite com duas colheradas de chocolate em pó. Mãe, faz para mim um leite com duas colheradas de chocolate em pó. Eu pedi primeiro. Eu pedi primeiro. Mentirosa. Mentirosa. Mãe, fala para ela parar de me irritar. Mãe, fala para ela parar de me irritar. A mãe ficou atordoada com as duas e gritou. Parem já com isso. Mas ela que começou. Mas ela que começou. Chega. Peguem suas mochilas que estamos atrasadas para a escola, disse a mãe. No carro, indo para a escola, Giovana estava emburrada. Olhava para a irmã e de vez em quando tirava a língua para ela. No mesmo instante, Camila fazia o mesmo. Giovana piscava. Camila piscava. Giovana enchia as bochechas com ar. Camila enchia as bochechas com ar. Ao chegar na escola. Tchau mãe, te amo, viu? Tchau mãe, te amo, viu? Você é mesmo uma menina papagaio. Você é mesmo uma menina papagaio. Depois da escola, a volta para casa no carro da mãe foi um silêncio total. Giovana queria ver se Camila aguentava ficar sem falar nada. Na hora do almoço, tudo recomeçou. Mãe, ela não lavou as mãos. Mãe, ela não lavou as mãos. Lavei sim, você que não lavou, menina papagaio. Lavei sim, você que não lavou, menina papagaio. A mãe começou a ficar irritada e disse. Não quero ouvir mais nenhum piu. Já para o quarto. Você também já para o quarto. No quarto, as duas irmãs se olhavam silenciosamente. Até que Giovana disse. Você pode, por favor, parar de ser meu eco? Você pode, por favor, parar de ser meu eco? Você sabe o que é eco? Você sabe o que é eco? Você quer brincar? Então está bem. Eu sou a menina mais burra do mundo. Eu sou a menina mais burra do mundo. Ha 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 ha, você é burra. Ha 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 ha. Giovana desistiu. Não falou mais nada. A mãe entrou depois de um tempo no quarto e levou as duas para a cozinha. O almoço foi num absoluto silêncio. Antes de levantar da mesa, Giovana teve uma última ideia. Mãe, preciso te contar algo. Mãe, preciso te contar algo. Você primeiro, Giovana, disse a mãe. Fiz xixi nas minhas calças. O quê? Como assim? Você não é mais um bebê? Giovana olhou disfarçadamente para Camila. O que ela diria agora? Mãe, eu não fiz xixi nas calças. Eu já sou grande, não é? Viva, viva! Consegui enganar a menina papagaio, gritou Giovana. Mãe, é mentira. Não fiz xixi nas calças. É que eu não aguentava mais a Camila repetindo tudo que eu falava. Camila ouviu o que a irmã havia dito e começou a mudar de expressão. Um ar de tristeza tomou conta do seu rosto e uma pequena lágrima começou a rolar do seu olho direito. A mãe olhou para as filhas e compreendeu tudo. Pegou as duas no colo e disse para Giovana. Você não percebe, filha? Nós imitamos somente aqueles que são importantes para nós. A Camila te adora. Você é a irmã mais velha dela. Tudo o que você faz é o máximo para ela. Giovana olhou para Camila, fez um carinho no rosto dela e disse. Você promete que não será mais uma menina papagaio? Camila mexeu a cabeça afirmativamente. Te amo, irmãzinha. Te amo, irmãzinha. De novo, não! Brincadeirinha! Te amo, irmãzinha. Fe ISIS